Quem aí nunca fez uma compra por impulso, não é mesmo? É normal que isso aconteça mesmo depois que a gente comece a aplicar o minimalismo na nossa vida O que não é legal é quando essas compras por impulso se tornam muito frequentes E acabam trazendo tristeza, acabam trazendo sentimentos ruins para a nossa vida Que não é a intenção, né? Todo mundo quer uma vida feliz, cheia de momentos alegres E por isso essas compras por impulso normalmente podem trazer coisas não muito boas para a nossa vida E com essas dicas de hoje, se você colocar em prática, eu tenho certeza que esses episódios de compras por impulso vão diminuir muito na sua vida Se você ainda não me acompanha por aqui, eu te convido a se inscrever aqui no canal Já deixa o seu like aqui no vídeo se você curte esse assunto Também me acompanhe lá pelo Instagram, que eu levo muito conteúdo para lá também Sobre o estilo de vida minimalista E a primeira coisa para você fazer, para você começar a aplicar aí na sua vida E parar com as compras por impulso é ter um objetivo Quando a gente tem um objetivo maior, quando a gente tem uma meta de vida Fica um pouco mais fácil da gente deixar essas compras erradas, essas compras por impulso de lado Porque a gente coloca ali como prioridade esse objetivo maior aí na nossa vida Então pense aí um pouco qual seria esse objetivo O que você está buscando no momento O que você quer conquistar aí na sua vida a partir de agora Pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser um intercâmbio, uma viagem legal que você quer fazer Ou pode ser se planejar para ter filhos Ou fazer aquela pós tão sonhada, aquele mestrado, doutorado, aquele curso, enfim Analise sua vida e veja o que é a prioridade para você no momento Pense o que te motiva, o que te faz querer comprar menos Para que o seu dinheiro seja gasto de uma forma melhor Que vai te trazer realmente mais felicidade e mais sentimentos bons Do que simplesmente gastar com um monte de coisa que você nem vai usar Mude o seu mindset O que é o mindset, né? A gente fala assim, mas nada mais é do que mudar o seu pensamento Mude o seu objetivo Comprar não é hobby A gente precisa comprar por necessidade Porque está precisando Então quando a gente entende isso Fica muito mais fácil da gente evitar essas compras por impulso E para você mudar o seu pensamento Você pode se comprometer a ficar um tempo sem comprar Separe um período de tempo para que você não compre nada Nada que não seja de extrema necessidade Eu já fiz isso várias vezes na minha vida E eu só tenho benefícios para tirar desses momentos, dessas experiências Porque realmente a gente começa a dar valor para o que a gente já tem A gente olha o que a gente já tem com outros olhos, né? Quando a gente está sempre comprando Muitas vezes a gente olha para o que a gente já tem como descartável Ah, qualquer hora eu posso comprar outro para substituir E se a gente faz esse momento detox de compras A gente passa a olhar para o que a gente tem com mais carinho Então a gente até cuida mais, né? Porque a gente sabe que Ah, não vou poder comprar outro tão cedo Então eu vou cuidar bem disso que eu tenho aqui Para que eu não precise fazer outra compra para substituir Então esses momentos são muito legais de se fazer Se você nunca fez, eu sugiro que você faça Para que as compras por impulso não sejam mais a prioridade da sua vida E de repente você pode até fazer um sistema de recompensas Se você ficar um mês inteiro sem comprar nada Você pode juntar esse dinheiro Que você gastaria com um monte de coisas aleatórias E se dá aí uma recompensa legal De alguma coisa que você realmente queira E que irá acrescentar algo legal na sua vida Mude seus hábitos A gente sabe que os nossos hábitos, né? São os que nos levam a fazer coisas que muitas vezes a gente nem queria fazer Mas já estamos condicionados a isso Então a gente continua fazendo Isso serve para qualquer área da nossa vida, né? Para quem quiser parar de fumar Para quem quiser começar a ler mais Para quem quiser começar a se exercitar A gente precisa começar a mudar os nossos hábitos Não é de uma hora para outra E uma transformação completa de uma vez só também é difícil Então se você tem o hábito de ficar procurando coisas, né? No seu celular Visitando o site da loja que você mais gosta Procurando promoção Ou se você gosta de sempre ir ao shopping Para dar uma olhadinha nas novidades Para passear De repente seria a hora de você começar a mudar esses hábitos As compras não são hobbies, né? A compra não é um passatempo A gente precisa comprar quando a gente tem essa necessidade Então se a gente tem os hábitos de sempre comprar Quando está triste Ou quando está muito feliz Ou quando está se sentindo entediado Isso pode desencadear aí várias compras por impulso Mas quando a gente começa a mudar esses hábitos, né? E trazer novos hábitos que não incluam as compras A gente começa a perceber os benefícios e deixa de comprar por impulso Conheça os seus sentimentos, né? Eu como pessoa consumista Acredito que geralmente essas compras por impulso Sempre tem um fundo emocional Então a gente precisa trabalhar o nosso emocional Entender por que a gente faz essas compras por impulso O que nos leva a comprar mais do que a gente precisa A comprar coisas que a gente às vezes nem está precisando Entender isso é fundamental Para que a gente deixe aí de comprar por impulso Então pense quando você faz essas compras Se é quando você está triste Se é quando você está entediado Se é quando você está se sentindo sozinha O que acontece que te leva a fazer isso? Eu descobri que quando eu estava entediada Quando eu estava sem o objetivo Eu gostava de descontar isso nas compras Então o que eu fiz? Eu enchi a minha vida de novos objetivos Hoje eu faço uma faculdade Eu faço um curso Eu tenho o canal aqui do YouTube Eu tenho o meu Instagram Eu faço as minhas tarefas de casa Eu cozinho Eu faço meus exercícios físicos Então hoje eu tenho várias coisas Para preencher o meu tempo De uma forma saudável Para que eu não perca ali horas e horas Procurando coisas para comprar Que era o que eu fazia antes E que eu aproveite o meu tempo Da melhor forma possível Conheça o seu estilo Se você já me segue por aqui Você sabe que isso é imprescindível Você se conhecer Você saber o que você gosta Você saber o que te veste bem Você saber o que te faz bem E não só em relação às compras Mas em relação a tudo na sua vida O que te faz bem O que te faz feliz O que traz momentos bons para você Se há experiências com alguém que você ama Em relação ao seu armário Qual tipo de roupa te faz mais feliz Qual tipo de roupa te veste melhor Qual você se sente linda usando É muito importante a gente se conhecer Para que a gente consiga Realmente no nosso dia a dia Fazer aquilo que a gente ama E usar aquilo que a gente ama também Já que a gente está falando aqui De compras impulsivas Geralmente a gente compra roupas Mas tem gente que compra de tudo Compra coisa para casa Enfim, objetos que muitas vezes A pessoa não está precisando Então entenda o seu estilo Conheça o seu estilo Eu tenho uma playlist aqui Onde eu falo só sobre modo consciente Se você quiser saber um pouco mais Sobre conhecer o seu estilo Clica aqui embaixo Eu também desenvolvi um planner Que você pode utilizar ali Para fazer o seu armário cápsula Ou também pode te ajudar A entender um pouco melhor o seu estilo Eu vou deixar o link aqui embaixo também Caso você queira adquirir Então esse autoconhecimento É muito importante Na hora da gente parar De fazer essas compras por impulso E se você não conhece o seu estilo Não perca mais tempo Faça essa autoanálise Se conheça Para que toda vez que você for comprar algo Você já tenha claro ali na sua mente Se aquela peça vai realmente agregar Para o seu estilo E o que pode acontecer Depois que a gente se conhece É o que acontece comigo hoje É que na verdade A maioria das coisas que eu vejo por aí Não funcionam para mim E como eu tenho isso bem claro na minha cabeça Eu não gasto mais meu dinheiro E nem o meu tempo Vendo coisas que não irão agregar Qualidade acima de quantidade As pessoas geralmente têm uma ideia De que você só vai se vestir bem Se você tiver muitas opções de peças Ali no seu armário disponíveis para você Mas eu vou te contar um segredo Não é necessariamente bem assim que funciona Pode ser sim que você se vista bem Tendo muitas opções Mas isso não é regra Você pode se vestir bem também Tendo apenas o necessário ali para você Tendo um armário minimalista E sabe por que? É bem mais provável que você se vista melhor Quando você tem menos peças Porque a gente às vezes fica sufocado Com tantas opções de roupas que a gente tem E provavelmente acaba sempre usando as mesmas coisas Então a tendência é que quanto mais a gente tem Menos a gente usa A gente passa a usar sempre as mesmas peças Então se a gente tem menos opções Mas todas elas funcionam para a gente Todas elas se encaixam no nosso estilo de vida Aí a tendência da gente usar todas elas É muito maior E dessa forma escolher melhor O que entra para o seu armário Quando a gente não tem muito critério A tendência é Ah, vi aqui, está baratinho Acho que vai funcionar Vai lá e compra Mas isso geralmente não traz muita coisa para o nosso armário Traz mais às vezes coisas que não vão funcionar É diferente de quando a gente já se conhece A gente já conhece o nosso estilo E tem a certeza de que aquela compra Geralmente de uma peça melhor Vai fazer a diferença do que comprar 10 peças Que não vão durar nem 5 lavagens no nosso armário E os benefícios são muito maiores do que comprar roupas Que não têm tanta qualidade Então é isso Conta aqui para mim se você tem alguma outra dica Para não comprar por impulso Se você gostou desse vídeo Deixa aqui o seu like Se inscreve se você é novo por aqui Me segue lá no Instagram Arroba Jessi Fioravante O link também está aqui embaixo Um beijo E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo